Por aqui E uma mulher que me ame de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que eu dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei por viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Flash Flash Brega É mais um dia sem você E outra vez estou sozinho Aqui sofrendo apaixonado Aqui sofrendo apaixonado Longe de ti construirei um novo lar A sua falta me entristece Eu conto as horas pra dizer Eu conto as horas pra te ver Mas você não aparece Eu queria te encontrar Eu preciso te falar Eu preciso te falar Revelar toda a verdade O que acontece comigo Tá difícil aceitar Ter que rir pra não chorar Tô morrendo de saudade Te esquecer Te esquecer Eu não consigo Eu queria te encontrar Eu preciso te encontrar Eu preciso te falar Eu preciso te falar Eu preciso te falar Revelar toda a verdade Tô morrendo de saudade O que acontece comigo Tô morrendo de saudade Te esquecer Te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo Eu tô morrendo de saudade, te esquecer eu não consigo Tô morrendo de saudade, te esquecer eu não consigo Tchau, tchau É, 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 você não se importa de me ver chorar É, 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 mas sei que um dia eu vou superar É essa maré que está batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar, você pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de onda Reza aí Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É só prensa garantida Reza aí É, 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 é Você não se importa de me ver chorar É, 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 mas sei que um dia eu vou superar É essa maré que está batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar, você pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer, pra o meu coração não mudar de dona Reza aí, por isso eu resolvi tirar você da minha vida Essa saudade misturada com bebida, essa ofensa garantida Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer, pra o meu coração não mudar de dona Reza aí, por isso eu resolvi tirar você da minha vida Essa saudade misturada com bebida, essa ofensa garantida Reza aí Toda vez que eu chego em casa Ela logo quer saber Com quem é que eu estava O que é que fui fazer Eu já não aguento mais Tanta interrogação Já não tenho mais desculpas Pra tanta explicação Tá difícil pra viver assim Ela não acredita mais em mim Diz que é mentira Diz que é mentira, tudo que falo Pra evitar brigas, então me calo Nas brigas só ela tem razão Ela dorme na cama e eu no chão Nossas relações não tem mais carinho Calado eu assumo a culpa sozinho Nossas relações não tem mais carinho Nossas relações não tem mais carinho Ela não tem mais carinho Ela mora a culpa sozinho Ela não confia em mim Nem quando comigo está A qualquer hora da noite Que eu chego, ela está Sem dormir me esperando Só pra comigo brigar Tá difícil pra viver assim Ela não acredita mais em mim Diz que é mentira tudo o que falo Pra evitar brigas, então me calo Nas brigas só ela tem razão Ela dorme na cama e eu no chão Nossas relações não tem mais carinho Calado eu assumo a culpa sozinho Nossas relações não tem mais carinho Calado eu assumo a culpa sozinho Nossas relações não tem mais carinho Eu estou lembrando agora de uma pessoa Que partiu pra longe Despedeçando amor, carinho Beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi pra ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou ligasse Em qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquecida Com sua partida Embora a família dela ainda me trate com muito carinho Quando passa ali por perto bate uma saudade E uma forte dor me ataca Quando estou sozinho Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada Sem saber notícia Sem saber notícia como ela está Quando eu vou agora vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais lá Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada Sem saber notícia como ela está Quando eu vou agora vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais lá Depois de tanto amor Você vem dizer adeus Entrou na minha vida Bagunçou os sonhos meus Amar não é assim Amar não é assim Você só zumbou de mim Depois que me apaixonei Você veio e pôs no fim Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sem ninguém Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Juro nunca mais Mas a vida continua Eu vou esquecer você Não é minha vida, a sua Faça o que quiser fazer Quero que seja feliz Aonde você está Esqueçam que eu te quis Não vou mais te procurar Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sei que você não me quer Mas eu só sei te querer Sei que você não me ama Mesmo assim amo você Você nunca me amou Mas eu sempre te amei É por me amar demais E eu me apaixonei Já fiz tudo que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que não vi Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabe a importância Que tem um verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque amo você Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Você nunca me amou Mas eu sempre te amei É por te amar demais Que eu me apaixonei Já fiz tudo que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que não vê Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabe a importância Que tem um verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque amo você Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vem nasce para amar Vem nasce para amar Sudo que eu quis um dia O seu amor encontrei, os risos da minha alegria E abraços quando eu chorei, eu não sabia onde ia Nem onde podia chegar, mas quando a paixão segue o rumo Pra descobrir o lugar Nessa história, meu destino te escolheu Ganhei de presente em minha vida, o amor que você me deu Felicidade é sempre agora, sorrindo, chorando Tristeza a gente manda embora, cantando, cantando Por isso eu digo a toda hora, mil vezes, sonhando O seu amor me ensinou a dizer Te amo, te amo, te amo O seu amor me ensinou a dizer Te amo, te amo, te amo Eu não sabia onde ia, nem onde podia chegar Mas quando a paixão segue o rumo Pra descobrir o lugar Nessa história, meu destino te escolheu Ganhei de presente em minha vida, o amor que você me deu Felicidade é sempre agora, sorrindo, chorando Tristeza a gente manda embora, cantando, cantando Por isso eu digo a toda hora, mil vezes, sonhando O seu amor me ensinou Te amo, te amo, te amo O seu amor me ensinou a dizer Te amo, te amo, te amo O seu amor me ensinou a dizer Te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado, dependente e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo, eu chorando, ela sorrindo Ô mulher sem coração Eu chegando, ela saindo, eu chorando, ela sorrindo Ô mulher sem coração Já estou de cara lisa, quanto mais ela me pisa, aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso, só pode ser um feitiço Ô mulher sem coração Eu passar por tudo isso, só pode ser um feitiço Ô mulher sem coração Já jurei, esqueci dela, mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação Assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Ô mulher sem coração Assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Ô mulher sem coração Quando eu vou pras vaquejadas Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ela eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Ô mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Ô mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Ô mulher sem coração Eu vou botar a placa de velho Eu vou botar a placa de velho E depois subiu E na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que estou passando nem cachorro passa Vivo nos botegos bebendo cachaça O bebo sofre, chora e essa dor não passa Eu vou botar a placa de velho Eu tô sentando nesse apartamento Viver sozinho aqui sem ela Eu já não aguento A maldade que ela fez comigo Um porteiro viu Ela chegou com outro e depois subiu E em nossa cama ela me traiu A maldade que ela fez comigo Um porteiro viu Ela chegou com outro e depois subiu E na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Bebo nos botegos bebendo cachaça Bebo, sofro, choro e essa dor não passa Bebo, sofro, choro e essa dor não passa Bebo, sofro, choro e essa dor não passa Ontem fui te procurar Mas não encontrei você Hoje que você está Aproveito pra dizer Se te magoei, meu bem Eu te peço perdão Sua ausência dói demais Machuca meu coração Meu amor, eu te amo Eu te adoro Eu te quero Sem você, minha vida Não faz sentido Me desespero Meu amor, eu te amo Eu te adoro Eu te quero Sem você, minha vida Não faz sentido Me desespero Ontem fui te procurar Mas não encontrei você Hoje que você está Aproveito pra dizer Se te magoei, meu bem Eu te peço perdão Sua ausência dói demais Sua ausência dói demais Sua ausência dói demais Machuca meu coração Meu amor, eu te amo Meu amor, eu te amo Eu te adoro Eu te quero Sem você, minha vida Não faz sentido Me desespero Meu amor, eu te amo Eu te adoro Eu te quero Sem você, minha vida Não faz sentido Me desespero Quando eu a conheci Andava muito mal De amor Você foi um santo remédio Cacurado Aos poucos me fez esquecer Da outra pessoa Saindo de um inferno astral Pra uma face boa Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Que você existe Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Graças a Deus Que você existe Feliz eu nem me lembro mais De quem me fez sofrer A lágrima parou de minar E a dor de doer De muitos vezes eu abri mão Por um único bem Meu coração Meu coração Não tinha dono Mas agora tem Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Que você existe Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Graças a Deus Que você existe Meu antes não tem nada a ver Se comparar depois Pra sempre é muito pouco tempo Se for pra nós dois Eu nem em sonho Eu nem em sonho fui das outras O quanto sou seu Estava cheio de um vazio Você preencheu Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Graças a Deus Que você existe Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Flash 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 Brega Eu não sei mais o que faço Sem essa mulher Na minha vida Levo a vida pelos bares Só ter sem beber Depois que ela foi embora Eu fiquei perdido Tô levando a minha vida Feito um bandido Fugindo de mim Passa o dia Passa a noite Só não passa em mim Essa saudade Sobra espaço Em minha cama E no meu coração Os amigos me aconselham Pra eu te esquecer Mas em minha mente E no meu peito Saudar você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto De paixão por ela E toda noite eu choro De saudade dela Se eu morrer de amor Por causa dela Passa o dia Passa a noite Só não passa em mim Essa saudade Sobra espaço Em minha cama E no meu coração Os amigos me aconselham Pra eu te esquecer Mas em minha mente E no meu peito Saudar você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto De amor por ela E toda noite eu choro De saudade dela Se eu morrer de amor É por causa dela Se eu estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto De paixão por ela E toda noite eu choro De saudade dela Se eu morrer de amor É por causa dela Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar De bom Pra que viver Sabendo certo Cometendo erros Se o nosso amor quebrou Não tem conceito Já me cansei do jogo Se eu decida Entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor E o pensamento em mim Do mesmo jeito Faz só meio assim Não quero mais esse amor Dividido Provar seus beijos Saber que o outro Também já provou Jamais sabendo Que ele te amou Amor assim Melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Passo horas em frente O espelho Tem pensamento Eu acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fica o mundo Pra que viver Sabendo certo Cometendo erros Se o nosso amor quebrou Não tem conceito Já me cansei do jogo Se eu decida Entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor E o pensamento em mim Do mesmo jeito Faz só meio assim Não quero mais Esse amor Dividido Provar seus beijos Saber que o outro Também já provou Jamais sabendo Que ele te amou Amor assim Melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Passo horas em frente O espelho Tem pensamento Eu acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Nós estamos juntos Quase separado Tudo ao mesmo tempo Não pela distância Mas sim pelas brigas Que afastam nós dois Controle os impulso Das suas palavras Usando um bom senso Se desculpe antes Nas coisas que faz E me perdoe depois Fora do sério Quando a gente fica Qualquer palavra Por Deus cuida e flama Amor e ódio Nada justifica Quando a gente ama Fora do sério Quando a gente fica Qualquer palavra Por Deus cuida e flama Amor e ódio Nada justifica Quando a gente ama Fica sem sentido Dividir a cama Sem nenhum diálogo Uma vida a dois Eu não tenho como Dividir sozinho Se aborreça menos Compreenda mais Seja tolerante Nós dois precisamos Afastar As regras Do nosso caminho Fora do sério Quando a gente fica Qualquer palavra Por Deus cuida e flama Amor e ódio Nada justifica Quando a gente ama Fora do sério Quando a gente fica Qualquer palavra Por Deus cuida e flama Amor e ódio Nada justifica Quando a gente ama Eu não sei o que faço da vida Porque fui me apaixonar Porque a mulher que eu amo Tá morando em outro lugar Porque a mulher que eu amo Tá morando em outro lugar Mulher Fique por aí Por favor Não venha pra cá Se eu te ver Nos braços de outro Eu confesso Não vou aguentar Se eu te ver Nos braços de outro Eu confesso Não vou aguentar Mulher Você acaba comigo Juro que eu não aguento Você vai me destruir Acabar com o meu casamento Você vai me destruir Acabar com o meu casamento Você vai me destruir Acabar com o meu casamento Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu Que foi um grande amor na sua vida Nas horas que te chamem de querida E muito lhe amou como mulher E eu aqui Ainda sofro a sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra as nossas noites bem dormidas Esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu Que foi um grande amor na sua vida Nas horas que te chamem de querida E muito lhe amou como mulher E eu aqui No nosso ninho quente de amor Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Só sei que quando você chega Eu fico assim Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor Vem me ver Tô morrendo por você Não me deixe aqui por muito tempo Porque sei que quando você chega Porque sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei Seus pais não querem você amando Mas Volte logo a ele que está se passando Nós dois Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde E ele responde E ele responde Vem amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde E ele responde Vem amor Vem me ver Vem me ver Eu espero por você Vem me ver Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me fale O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais E agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama Pra valer E tem que aceitar Você não era assim Meu bem Você mudou demais E agora vem E agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu Você se esqueceu De tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu De tudo De tudo Eu sei se esqueceu Estou sentindo muita falta do meu amor Estou sofrendo com o que me aconteceu A mulher que eu tanto amo me deixou Será se ainda existe amor entre ela e eu Eu sei que nos braços de outro homem ela está Mas nem assim eu consigo te esquecer Se ela se arrepender e quiser voltar Meus braços estarão abertos pra te receber Seu desprezo acabou com a minha vida Minha vida deixou no meu peito uma ferida Perida, perida, machucando o meu pobre coração O nosso amor só restou solidão Qual foi o preço que ele pagou Pagou para roubar de mim o seu amor Seu amor Pagou dobrado pra ter você outra vez Prometo ainda esquecer tudo que você fez Eu te prometo esquecer tudo que me fez Seu desprezo acabou com a minha vida Minha vida, minha vida Minha vida deixou no meu peito uma ferida Querida, querida, querida Machucando o meu pobre coração Coração Do nosso amor só restou solidão Qual foi o preço que ele pagou Qual foi o preço que ele pagou Pagou para roubar de mim o seu amor Seu amor, seu amor Pagou dobrado pra ter você outra vez Prometo ainda esquecer tudo que você fez Eu te prometo esquecer tudo que me fez Prometo ainda esquecer tudo que você fez Prometo ainda esquecer tudo que você fez Quando seus lindos lábios me apaixonei Quando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Existe o amor que eu perdi Dizem que o homem hoje chora quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere o meu coração Na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.